Fala, Arki! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, eu vou dividir cinco motivos para você se tornar um arquiteto. Eu estou convicto que você vai sair dele com uma outra visão da área e, sim, incentivado a se tornar um Arki. Então, bora lá! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer. Eu me chamo Carlos Pisani e eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos expert. De forma que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, fica o convite para você clicar no link aqui embaixo e se inscrever com as notificações ativas. Bacana? Bom, então vamos à nossa lista dos cinco motivos para você se tornar um arquiteto. O primeiro deles é que esta profissão incrível está em ascensão no mundo. Não é só no mercado brasileiro. É no mundo todo. Isso porque startups que iniciaram ali os seus negócios com MVPs, as pressas, apanharam bastante e agora querem estruturar corretamente os seus produtos. Chega de fazer tudo às pressas, chega de fazer tudo de qualquer forma. Então, muitas empresas estão neste momento. E isso faz com que o mercado de arquitetura esteja extremamente aquecido no mundo todo. Chegando a haver mais vagas do que candidatos, principalmente em tipos de arquiteturas mais específicas, mais especialistas. O segundo motivo, Arc, é que tem uma remuneração altíssima, uma das mais altas no mundo tecnológico. E isso realmente acontece pela escassez e pela importância do papel. O terceiro motivo é que possui uma relevância profissional altíssima. E por que a relevância é muito alta? Porque você torna-se um profissional que faz ponte com as outras áreas. Então, você vai precisar entender um pouquinho de tudo. De segurança, de infraestrutura, de dados. E o mais importante de tudo, a parte estratégica, a parte de negócios. E você vai trazer tudo isso, todas essas visões, para dentro do seu projeto, de forma a passar isso para o time técnico. Então, com o arquiteto, a solução técnica, ela se torna algo aderente às necessidades de todas as outras áreas e às necessidades estratégicas da companhia como um todo. E isso faz uma diferença muito grande, porque as soluções de TI passam a trazer soluções para problemas e não mais novos problemas, dores de cabeça, porque elas são feitas sob medida, beleza? O quarto motivo é que continua sendo uma profissão técnica. Você vai continuar tendo muito contato com a área técnica, de forma que torna-se uma evolução natural na sua carreira. Você não deixa de ser técnico, você está indo para o lado Y da sua carreira, de forma a se manter técnico, com uma alta relevância, com uma alta remuneração. E, novamente, representando aí uma ascensão na sua carreira, uma evolução da sua carreira técnica. E isso, Arck, é muito legal, principalmente para você que está se sentindo estagnado na sua carreira, que aprende uma tecnologia nova, faz um curso novo, não para de estudar ali coisas novas. É lógico, você vai continuar precisando estudar como arquiteto até mais. Só que a diferença é que você vai conseguir colocar em prática, você vai conseguir desenhar, dirigir os times de forma a seguirem com as suas soluções, com as coisas que você aprendeu, com as boas práticas de programação. Você vai passar a ser uma pessoa que vai negociar com as outras áreas o uso dessas práticas. Você vai defender isso. O quinto motivo é que você terá a oportunidade de melhorar a sua vitrine. Você vai turbinar a sua vitrine. E o que é a vitrine, Pisani? A vitrine é o como você é visto pelo mercado. Isso porque você, como um arquiteto, tem uma tendência natural de participar de meetups, de falar as evoluções tecnológicas da sua squad ou da sua empresa. E isso efetivamente faz com que as outras pessoas te enxerguem, não só na sua companhia, mas também no mercado. Muitos arquitetos são convidados, inclusive, para eventos, para participar de eventos. E é literalmente o melhor momento da carreira para fazer isso. E trazendo para você o sexto motivo, o motivo bônus. E eu vou falar para você que esse é o papel mais top, mais top mesmo, que eu já assumi na minha carreira como um todo. E olha, eu tenho mais de 27 anos de mercado. E eu falo para você, a arquitetura é a minha grande paixão. E é a paixão da maioria das pessoas que entram. Você pode perguntar para qualquer pessoa que seja um arquiteto e que trabalhe mesmo com arquitetura, né? Não só que tenha o título, mas que execute efetivamente atividade de arquitetura, você vai ver que pelo menos 80% dos profissionais amam essa profissão. Ela é muito legal, ela é muito empolgante. Sempre tem um desafio diferente. Você vai olhar para vários projetos, com viés totalmente diferente, aplica boas práticas, enfim. É incrível mesmo. Principalmente o contato com as outras pessoas, das outras áreas. Isso te enriquece demais, Zark. É muito legal, é muito top. Então, fica o convite para você se aprofundar cada vez mais nos seus estudos e vir se tornar um ARK. E ARK, esse conteúdo fez sentido para você? Você tem algum outro motivo adicional que você colocaria nessa lista? Se você tem, coloca aqui nos comentários para a gente. E não esquece aquele like maroto, porque ajuda demais o nosso canal a crescer e a fazer com que o nosso conteúdo chegue para mais e mais pessoas. ARK, você é massa demais. Obrigado de coração. Até a próxima. Tchau.